Realmente eu fui seduzido pelo canto da sereia. Eu ouvia o candidato Bolsonaro dizer que queria tirar o Estado do cangote do cidadão. Eu adoro esse termo, porque o Estado brasileiro fica no cangote do cidadão. Eu adoro esse termo. Bolsonaro falava que ia acabar com a empresa do trem-bala, falava que ia privatizar a TV do Lula. Ele falava que ia reduzir o tamanho do Estado e ia privatizar. Ora, para mim, como liberal, era tudo que eu queria ouvir. E com o Guedes a tirar colo como seu ministro da economia, falei, pronto, agora o Brasil vai ter um breakthrough no Brasil. O Brasil agora sim, acabou. Agora o Brasil vai deslanchar e acabou. A minha frustração é porque o establishment não deseja privatizar. Quem é o establishment? O establishment é o executivo, o legislativo e o judiciário. A Eletrobras é um caso que eu acho que vai acontecer, porque a Eletrobras, o governo está privatizando, Zé Março, não por desejo de privatizar, por falta de alternativa. A Eletrobras precisa de 14 bilhões por ano para investir, para continuar no mesmo market share que ela tem hoje. O governo não tem dinheiro para poder aportar na Eletrobras. Ele não tem dinheiro nem para poder dar ajuda emergencial de 250 reais para os mais necessitados, cidadãos invisíveis, que vivem à margem do Estado. Ele não tem nem isso. Então, ele está capitalizando a Eletrobras por falta de energia alternativa. Não é por ideologia, é por pragmatismo. A bancada do Norte e Nordeste se sente como os bônus da Eletrobras, pois ela está primordialmente no Norte do Brasil. Então, eles desejam algumas compensações. Investimentos na bacia do São Francisco, um certo valor para reduzir a conta de luz da região e outras coisas mais. Então, é o seguinte, numa hora dessa, é entregar os anéis para não entregar os dedos. Ou entregar os dedos para não entregar a mão. Eu sou favorável a entregar o braço inteiro, se necessário. É mais barato para o pagador de impostos que isso seja privatizado a qualquer custo. É mais barato. Então, eu acredito sim na privatização. O ministro Bento está empenhado na privatização. E acho que eu até fiz um desafio um dia na imprensa. Eu desafio o ministro Guedes e o Bolsonaro a privatizar uma empresa. Foi a manchete de jornal. E aí